Vocês acham que dentre as principais profissões do comércio exterior, os players, vamos dizer assim, agenda de carga, trading company, comissários de despacho, despachante aduaneiro, corretores de câmbio, vocês acham que o despachante aduaneiro é o menos valorizado no mercado? Não, eu acho que não, Jonas. Desculpa. Mesmo que vocês saibam reconhecer valor ao invés de custo? Sim, eu acho que não. Então, eu gostaria de pegar um gancho nisso, Jonas, até para que eu cheguei a escrever um pouco ali também nesse... Mas foi bem sucinto. A gente tem que entender qual é a figura do despachante aduaneiro olhando para o mundo. Quer dizer, o mundo tem o despachante aduaneiro. Você que está nos assistindo, comenta qual profissão vocês notam que tem a ordem de visualização. Participa disso. Eu estou fazendo uma pergunta honesta, não estou dizendo que é. Eu também tenho essa questão, eu também quero. Desculpa te interromper, Walter, pode continuar. Sim. O que a gente tem nesta figura é, inclusive, a ideia das aduanas no mundo é que essa seja sempre uma pessoa física. E, nesse sentido, eu também acho que deve ser aqui. E mais, a responsabilização, como também o advogado pode ser responsabilizado pelo seu comitê de ética, pode ser responsabilizado por uma litigância de má-fé, não é isso? Também a responsabilização da pessoa física. Isso também me comentaram uma vez, e é uma verdade, na Flórida, você, para o Custom Broker House, ele tem que apresentar uma fiança, uma garantia, caso alguma operação dele seja colocada em dúvida, alguma operação que ele fez para um terceiro, para um cliente dele, aquela garantia vai ser acionada. Para que o horário... Aqui no Brasil é só o armador que quer que o despachante pague a demorrage, né? Mas daí é com o fisco. Veja só, não é com o objeto que ele não tem domínio e nem tem responsabilidade, que é a demorrage, certo? Mas é a representação, caso ele tenha feito mau uso daquela procuração que ele tem para representar, tenha agido de maneira leviana com aquela representação, né? E aí ele vai responder na pessoa física. Então, é uma figura importante, e no Brasil sempre foi e será. O que é importante a gente colocar é que precisa, sim, né? Ao invés da gente ficar brigando por algumas coisas menores, é estar com o foco do que o mercado está apontando. No direito, surgiram mais de 30 especializações, certo? E que os advogados estão procurando seguir para aí, né? Então, você tem o direito na parte aplicada às fintechs, tem na parte de compliance, tem na parte de governança, tem na parte social. Isso é o que nós precisamos fazer. Olha lá. Olha lá. Não foi combinado. Então, nós... Isso não foi combinado, porque é sabido, é de conhecimento público que não temos pauta. Não foi combinado isso. Sim. Estou nem com o computador aqui. Não. É bem isso mesmo. É bem isso. Um número incontável de especializações, Walter. Então, o que nós precisamos fazer, nós, como despachantes, é assumir isso, que era o meu clamor final e principal, era o quê? Que nós pleiteemos a volta do despachante aduaneiro ao programa OEA como sendo um agente de compliance. Certo? E que ele também, que a gente assuma essa responsabilidade frente à aduana. Jonas, Roberta e Walter, eu não tenho aqui... Eu tenho. Pera. Tenho e pera. Os meus colegas aí nunca viram isso. Eu ganhei isso aqui, Roberta. Olha só. É a esfera do dragão, do... Ai, que legal. Dragon Ball. Beleza? Vou usar isso aqui, Roberta, para ser a minha bola de cristal, tá? Ah, não, não, não. Não é eu sem bola de cristal. É a esfera... É de perto e pro Shenlong. É isso. De quatro estrelas, são sete. Eu não consegui todas as outras, porque isso é caro pra caramba. Deixa você que está me vendo e ouvindo, escutar uma coisa aqui. D.I. De uma adição, de um produto que não tem LI, não tem nenhum tratamento administrativo, de uma... É... De consumo vai vir pronta. Se você ganha dinheiro com ela, muda, porque ela vai vir pronta. É só apertar e está tudo bem. Acabou. Mas o despachante vai acabar com isso? Eu acabei. Eu acabei. Bola de cristal. Depois joga a pedra se quiser. Está tudo bem. Vai acabar. Bola de cristal do Carlos. Aprendi com o Roberto. Beleza. Essa aí já era a importação que a gente dava na mão do assistente para começar a treinar registro de IDI, cara? Porque já era fácil pra caramba. Sabe onde está o negócio? Eu queria colocar uma outra coisa aí. Para a discussão. A relevância do despachante aduaneiro está no agente de compliance. Não é à toa que tem 83 empresas. Está em estatística oficial. Está lá no site. Público. 83 empresas, dentre elas gigantes, e no catálogo de produtos... O administrador do catálogo de produtos. O administrador do catálogo de produtos que vai envolver descrição, NCM, uma série de coisas envolvidas. Se você não pensa assim quanto um agente de soluções, é claro que vai... Você está com um problema comercial pela frente. É claro que, ao longo do tempo, empresas, mesmo com coisas simples, vão dizer, deixa lá que o fulano faz, porque ele não entrega pronto e ele vai assumir outras etapas. Isso é natural. A gente aqui tem clientes pequenos que ele se preocupa com a venda e até a nota fiscal ele deixa que a gente resolve aqui. Isso é o mercado. Grandes empresas... Hoje eu tenho urticária quando eu escuto bid. Vamos fazer um bid. Eu digo obrigado, estou fora, porque num bid é esmagar você e eu não entro em bid e no outro ano você continua sendo esmagado. Minha decisão empresarial é não participar de bid. Só que juntando tudo isso, tem algumas situações que, para haver uma valorização e a discussão da classe é muito relevante, está na valorização e aí talvez o que o Jonas tenha ouvido, a gente tenta aqui decifrar. Essa valorização vai acontecer quando se criar um conselho federal que possa tratar questões como ética, como o ingresso, como a saída, como a exclusão e retirar da Receita Federal o poder sobre vida ou morte da minha profissão, que está lá desde o Império e no decreto de 1992 e o que veio para cá, está dizendo que quem faz é a Receita. E a Receita tem publicado uma instituição normativa de 2011 que inseriu aí o exame de qualificação que eu bati palma, mas ela mesmo criou o problema e desde 2018 que não tem exame de qualificação, logo, não tem novos entrantes. Quantas pessoas boas não estão com registro fazendo trabalho porque a dona Receita não quer fazer. E aí tem problema com o EA, tem problema com uma série de coisas. E quando você criar o conselho, para mim, tem uma coisa que é mais importante do que todas as outras, que o advogado tem muito bem e que o despachante não tem. prerrogativa. O despachante não tem prerrogativa. Falam com ele se quiser as autoridades públicas. O senhor advogado não é assim, não. O senhor tem que falar comigo porque tem que falar. Hoje encontra problema porque você não encontra o fiscal lá sentado para despachar. E é online e a OAB não resolveu isso ainda. Como é que você despacha com o fiscal? Com o juiz, tem uma coisa muito clara lá. Ou é presencial ou é online, mas sim, você despacha. Até por e-mail você já consegue fazer coisas. Então, amigo despachante, amigo que defende valorização do registro, eu sou partidário a isso e eu falo publicamente que para mim uma pessoa que trata esse assunto muito bem é o Marcelo Petrelli de Santa Catarina, que escute isso há muito tempo, foi presidente do sindicato, hoje é diretor executivo. O sindicato de Santa Catarina, como vários dos outros aqui, eu não estou falando bem ou mal dos outros, e nem dizer que o dele é melhor, mas o Marcelo hoje atua como um executivo no sindicato. Olha que visão. A Célia no Rio de Janeiro, o Elson em São Paulo e todos os... Aqui no Espírito Santo que acabou de mudar o Wellington. Enfim, todos eles que passaram por essa mudança estão vendo que é necessário transformar essa representatividade para chegar a um bem maior. E esse bem maior, Jonas, é a criação do Conselho Federal. Para isso, é necessário ter força política, que é ou é a Casa Civil que encaminha para o Congresso ou é a proposição de uma lei pelo deputado federal e que já está... Tem muitas por aí engavetadas e a gente continua levando. desde 2017 não tem ingresso de novos despachantes. E fizeram o quê? A greve dos fiscais desde 28 de dezembro, segundo escutamos no mercado, segunda-feira ela já volta, fizemos o quê? Tem DI paradas aqui há 20 dias e o fiscal não atende, acabou, está tudo bem. Esse é o ponto. Essa é a cerne. Então, ao invés de discutir nomenclaturas que eu tenho que ser importante, que eu tenho que ser obrigatório, que só eu posso fazer e blá, 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 blá. Discuta a criação de um conselho que resolva o problema do ingresso, da saída e das prerrogativas e o resto é natural, porque o importador quer trabalhar com a gente. E eu vejo assim, empresas de serviço expresso, elas fazem tudo e eu já escutei uma. Você não precisa ter um despachante aqui, a gente resolve tudo, beleza? Aí vem a descaracterização, o e-mail está escrito lá. Você precisa credenciar um despachante do aneiro para resolver o produto. Ora, bolas, né? Então, eu me tornei relevante assim em 30 segundos. Fala sério, né? Então, eu não tenho medo. Eu não tenho medo que outros façam, que o importador faça. Eu não tenho o menor medo disso e não é arrogância. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que gerar valor e a responsabilidade está em mim. Eu gero valor e para passar a palavra, hoje, hoje eu escuto um importador dizendo assim, eu estou tentando emitir minha nota, mas o meu sistema está pedindo o CNPJ do exportador. Falei, pois é. Eu poderia ficar aqui explicando para você umas duas horas que o exportador não tem CNPJ para emitir a nota. Mas faz o seguinte, deixa que a gente faz a nota aqui dentro para você, porque a gente está preparado para isso. Temos um sistema e fazemos isso. Você faz? Fácil, a gente já tinha te dito. É, mas eu queria fazer aqui e tal, mas faz aí. Cinco minutos depois a gente mandou um e-mail, o rapaz trabalhando comigo e a nota estava emitida. Olha o valor gerado. De carregamento travado porque precisava da nota fiscal. Exato, travado há uma semana, Jonas. Travado há uma semana porque ele disse que queria fazer e eu resolvi em cinco minutos. Eu não, o time aqui resolveu. Então, cara, esse é o Walter. Quando a gente olha alguém dizendo, mas está um absurdo, olha o armador A, B, C ou D, como já disseram aí nos comentários, que está doido para fazer despacho, faça. Ele vai fazer igual uma empresa gigante de expresso. Você manda, ele te manda um formulário, você preenche tudo, é a DI inteira e ele só processa. Se deu erro, a culpa é sua.